Splinter Cell Remake terá história reescrita para um público moderno. Narrativa será adaptada para os dias atuais. Ah, vamos lá. Da onde veio essa informação? Durante... Aqui teve o trailerzinho de anúncio, né? Vamos lá. Durante o anúncio em dezembro do ano passado, os desenvolvedores afirmaram que o jogo se encontrava em estágio bem inicial, tendo apenas recebido o sinal verde da Ubisoft que tiver desenvolvimento iniciado. Ou seja, dezembro do ano passado. Então, a gente só vai ver a luz do túnel desse jogo aqui daqui a 4 anos. 4, 5 anos. O remake Splinter Cell continuar sendo um jogo linear, como o estúdio prometido, que não irá transformar em um clássico em um título de mundo aberto. Ai, que bom, né? Vamos manter pelo menos isso, né? Ok, vai seguir o esquema assim como foi o Splinter Cell. Por fim... É... Uma ótima notícia para os fãs, isso parece que será apenas o primeiro dos projetos relacionados à franquia. O diretor Chris Alte afirmou que, com esse remake, estamos construindo uma base sólida para o futuro do Splinter Cell. Tá. Até aí, beleza. Vamos manter a originalidade, né? Abriu as portas do Splinter Cell, que daqui 4, 5 anos essa porta a gente vai vê-la aberta. É... O problema tá nisso aqui, ó. Vamos lá. A Ubisoft afirma que usará o primeiro jogo como base narrativa, mas irá reescrever e atualizar a história para uma audiência mais moderna. Isso significa que teremos os mesmos temas do Splinter Cell original, mas explorando personagens e um mundo mais autêntico e realista. Então, eu só espero que essa mudança, né? Essa atualização na história não signifique lacracion, não signifique deixar personagens mimizentos, chorões, e tenha garotinhas dizendo Yeah, yeah! É isso aí, mesinha! Somos radicais! Né? Ou outra coisa que eu bato na tecla, a forte netização, né? Por favor, não me coloque o Sam Fischer para fazer dancinha. Eu sou fanzazo de Fortnite, adoro Fortnite, pode ver na minha GT, tenho mais de 200 horas, mas de Fortnite tá lá, é lá, é lá no Fortnite. Não quero isso no Splinter Cell. Splinter Cell não precisa de dancinha, Splinter Cell não precisa de porra nenhuma de Fortnite, cara. Não faça isso, cara. Depende, vai ter lá os personagezinhos, Yeah, yeah! E aí, Sam Fischer! Yeah, vamos lá! Vou colocar a musiquinha aqui aí descoladinha, vamos lá! Ah, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Isso me assusta. Isso me assusta, esse negócio de reescrever, atualizar a história para uma audiência mais moderna. Né? Isso me assusta, isso me deixa preocupado. Eu espero que isso signifique trazer para os contextos modernos, mas nada fortniteizado. Nada de lacração, nada de envolver... Ninguém quer saber, ninguém quer saber de sexualidade de personagem. Ah, mas na abordagem nova vão falar se o cara é gay, se é hétero, se ele é trans, se ele tem relacionamento com um dinossauro, se ele trepa com o muro, ninguém quer saber disso, cara. Ninguém, cara. Ninguém quer saber da sexualidade de personagem nenhum. A gente quer uma história foda. É isso que a gente quer, um gameplay top, igual sempre foi o Splinter Cell. Não vem com esse papinho de começar a falar de sexualidade, cara. Ninguém quer saber disso, velho. Ninguém. E nem dancinha de Fortnite, nada disso, cara. A pegada do Splinter Cell é uma pegada séria, é uma pegada sobre... sobre... é... investigação e... e... e contra-terrorismo, de tudo essa questão. Agora, se eles começarem a transformar isso aqui numa sessão da tarde, sessão da tarde não, numa malhação com pitadas de lacração, fudeu, cara. Igual fizeram com o Youngblood, bem lembrado aí, bem lembrado do Youngblood. Colocaram lá as menininhas descoladinhas, aquele monte de lacração. Ninguém quer isso, cara. E outra coisa também, hein? E outra coisa também. O Splinter Cell é Sam Fischer. Não me venha... Ah, agora o Sam Fischer ele tá com caganeira lá, ele tá com dor de barriga. Você joga cinco minutos, de repente vem a... a... Josicleida Fischer lá, a irmã, prima, vó, tia do Sam Fischer, lá pra querer empurrar lacração, né, véi? O jogo, o Splinter Cell, é com o Sam Fischer. Nada contra personagem feminina, mas a porra do Splinter Cell é com o Sam Fischer. Da mesma forma que Tomb Raider é com Lara Croft, não é com um cara, um Lara Croft. Ninguém quer macho lá no Tomb Raider. Ninguém espera um macho peludo lá. O cara vai jogar a porra do Tomb Raider, ele quer a Lara Croft. O cara vai jogar Splinter Cell, ele quer o Sam Fischer ali, caralho. Ele que é o fodão. Então, eu espero que, pelo menos o básico, eu começo a ficar puto, cara. Eu espero que o básico, né, o... o... a essência do jogo se mantenha. Mas eu confesso que eu tenho medo, cara. A minha, o meu medo é deles cagarem com o jogo, cara. Cagarem. E eu adorei. Tem aí, quem quiser, olha a minha GT. Adorei. O Conviction, um jogaço Conviction, Splinter Cell Conviction. Blacklist também, um jogaço muito bom. E olha que eu não gosto de jogo Stealth, cara. Eu não curto. mas o jogo é tão bom, tão bom que mesmo o cara que não curte Stealth acaba gostando de Splinter Cell porque o gameplay é fantástico, a história é foda pra caralho, o personagem não se falha. Pelo menos por enquanto. Agora, essa versão moderninha aí, essa versão nova do Sam Fisher, do Splinter Cell, se for no sentido, né, de modernizar pra trazer histórias, sei lá, vou trazer histórias mais... Modernizar a história pra trazer coisas relacionadas aos dias atuais, né, da questão de conflito aí da Rússia e da Ucrânia, beleza. Entendeu? Eu acho... Querer pegar alguns elementos da história e trazer... Ok, mas o medo é a lacração, né? O medo assim, né, o receio é que mude as características fundamentais do jogo, que seriam a etnia do personagem, a questão da... dele ser um homem e não ser mulher, entendeu? Então, o que são características da franquia, né? Então, eu espero que... Espero que essa mudança seja positiva, mas eu fico com o pé atrás sim. Sem contar que eles já estão pensando aí pro futuro do Splinter Cell, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver. E eu critico por quê? É, antes de encerrar esse corte. O que que a Ubisoft vem fazendo com as franquias? Tá complicado, né? Ghost Recon, simplesmente Ghost Recon, ela matou Ghost Recon. Matou. Esse remake aqui, acredito que vai seguir a mesma linha e tal. Mas e os próximos do Splinter Cell? Vai transformar também em Fortnitezinho com dancinha? Vai transformar em Battle Royalezinho lixoso? É isso que vai fazer? Não adianta, cara. Não adianta. Esse negócio de querer Fortniteizar os jogos e querer transformar em COD Warzone, não adianta. Fortnite é o único, Fortnite tem seu público, o cara que joga Fortnite, o cara que curte, ou o cara que, poxa, ele vai jogar Fortnite, cara. Ele não vai jogar Splinter Cell Fortniteizado, cara. com dancinhas. Ele não vai, cara. Não vai. Não vai, mano. Sinto lhe dizer, Ubi, não vai, cara. Warzone é a mesma coisa. Então, torço para que realmente venha o Splinter Cell decente, mas deixo aqui, deixo aqui o meu, meu desabafo e a minha preocupação desse negócio de modernizar, né? Então, enfim, vamos torcer para que realmente isso seja algo positivo, né?